A Polícia Militar de Meio Ambiente, em parceria com o Núcleo de Proteção Ambiental do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMG Campus de São João Evangelista, apreendeu armadilhas de captura de animais silvestres de médio porte dentro da área do Instituto. Oxi, eita nóis, uai, que conversa é essa gente? Aí complica, hein? É, isso configura crime ambiental, né? Tem mais detalhes desse caso aqui com a repórter Alessandra Garcia. Por favor, Alessandra, informação, boa tarde. Boa tarde, Nico. Uma ótima tarde para o pessoal que acompanha o Balanço Geral. Ô, Nico, a apreensão foi num fragmento de Mata Atlântica no campus do IFMG, que é o Instituto Federal de Minas Gerais, da cidade de São João Evangelista. As armadilhas estavam espalhadas por vários pontos daquela área, que é protegida por lei. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, os indícios são de que esses equipamentos estavam lá já há algum tempo. Inclusive, alguns deles eram equipamentos mais robustos, voltados para a captura de animais de porte médio, animais silvestres. Os policiais ainda encontraram nessas armadilhas uma quantidade grande de iscas, de alimentos para atrair esses materiais. Encontraram também lá naquela localidade um serveiro, que é onde esses caçadores colocam os alimentos na isca e ficam ali à espreita dos animais para abatê-los com arma de fogo após esses bichos caírem nessas armadilhas, nessas emboscadas. A polícia destruiu todas essas armadilhas e disse que faz constantemente vistorias ali naquela área. Todos esses crimes ambientais estão sendo investigados pelas autoridades, Nico. É, chama atenção porque está dentro da área, né? É, está dentro da área do Instituto. É, aí tem que dar uma averiguada, né? Do que se trata, né? É, certamente vai abrir procedimento aí investigativo, né? Até do ponto de vista administrativo mesmo, né? O uso de circuito de segurança e por aí vai. Obrigado, viu, Alessandra, por essa informação. Viva São João Evangelista, viva a natureza, né, gente? Deixa os bichos em paz, pelo amor de Deus. Deixa os bichos em paz, pelo amor de Deus.